Olá, tubarões, estamos de volta para o nosso Papo de Tubarões e o programa de hoje está incrível, porque eu trouxe uma tubaroa que vai contar para a gente um monte de coisas muito incríveis sobre como a mulher pode atuar de forma contundente mesmo, essa é a palavra, em conexão, nas conexões corretas, com as pessoas certas e construindo coisas para nós mulheres, que precisamos de um apoio de uma pessoa que a gente admira e que inspira as mulheres a conseguirem construir uma coisa maravilhosa como essa Karen Musculin, do Grupo Voto. Karen, muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz de te encontrar aqui. Querida, prazer estar aqui contigo, uma honra para mim, Cris, que sempre fui tua fã, desde que eu morava lá em Porto Alegre, sempre te admirei, inspirador é tu que nos faz sempre olhar para frente destemidas, então tu é uma guia muito importante para todas nós, então um orgulho muito grande estar aqui, obrigada pelo convite. Conta um pouquinho para a gente, quem é a Karen? Então, Karen Musculin, eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, mas fui criada... O sotaque já é maravilhoso, eu adoro esse sotaque, gaúcho. A gente não tem, né, como esconder, não adianta. Mas fui criada numa cidade que fica a 70 quilômetros de Porto Alegre, chamada Santo Antônio da Patrulha, uma cidade agrícola, então nasci numa família gigante, tenho 37 primos e irmãos, numa família muito patriarcal, de padrões, assim, bem rígidos, o meu pai migrou, imigrou, né, porque é peruano, é croata, nascido no Peru, minha família por parte paterna croata, então eu pude, assim, através das conexões também com meu pai, assim, em função de dois países diferentes, ter uma visão de mundo, embora estando no interior, assim, um pouco diferente, né, por ter famílias que moravam fora do Brasil, mas por parte de mãe, vem de uma família política, meu avô, bisavô, tios foram prefeitos, vereadores, e eu nasci nessa dinâmica, né, de relacionamento político, meu pai foi cônsul do Peru, então também me acostumei a lidar um pouco com as questões diplomáticas, e sem querer, muito sem querer, quando eu vi, eu estava atuando como cientista política, trabalhando, né, no que estava no meu sangue, e eu não sabia, porque tentei primeiro fazer hotelaria, depois direito, fui empreendedora, fui dona de confecção de biquíni, tentei fazer de tudo, eu acho, para fugir do meu DNA, mas chegou um momento da minha vida que as ciências políticas realmente se estampou na minha frente, eu acabei estudando, né, entrando para essa área, trabalhando como cientista política na Assembleia Legislativa, na Estratégia de Campanhas Eleitorais, e depois realmente nasceu, assim, um amor muito grande pela comunicação, que foi onde eu vi a oportunidade de tentar, através da revista Voto, que foi como nasceu o Grupo Voto, é, digamos assim, popularizar o conceito da boa política no Brasil. Então, a revista Voto nasceu há 20 anos atrás no Rio Grande do Sul, com um desafio muito grande, que era de levar de forma didática a pauta da boa política, levar temas das ciências políticas para os leitores. Como o Rio Grande do Sul é um estado que gosta de política, né, um estado, assim, que tem no seu, na sua cultura, né, debates mais acalorados, a gente teve, graças a Deus, muito sucesso, né, no lançamento da revista, e em função dela, o grupo foi crescendo, a gente acabou abrindo uma vertente de consultoria de relações governamentais, né, focada em atender mais o setor industrial, depois abrimos um braço de interlocução de eventos políticos e empresariais, que é o Brasil de Ideias, que acontece hoje em São Paulo, Porto Alegre, Rio, Brasília, em algumas edições fora, Nova Iorque, Londres, e temos um braço de comunicação corporativa muito focado em gestão de crise. Então, é um pouco esse caldeirão, né, hoje a gente está estabelecido em São Paulo, tenho duas filhas maravilhosas, a Laura e a Catarina, a Laura já trabalha comigo, estou casada com o mesmo marido há quase 35 anos, então, estamos hoje todos, né, mudamos todos para São Paulo, e para mim é uma grande alegria poder, assim, ter crescido num ambiente profissional que é muito masculino, que tende a ser bélico, mas que eu consegui, graças a Deus, né, junto com a minha equipe inteira, achar brechas onde a gente sempre conseguiu olhar para o lado da, realmente, da construção da boa política e sem perder a esperança de que, sim, é através da união do setor público com o setor privado que a gente consegue fazer este país avançar. Então, as minhas esperanças sempre foram muito grandes em relação ao nosso trabalho. O meu amor pelo Brasil, eu acho que sempre foi uma alavanca para fazer o negócio dar certo, embora a gente esteja sempre vivendo em crises intensas, né, eu acho que a nossa paixão pelo Brasil sempre foi um fato, assim, muito importante para fazer a empresa continuar prosperando e a empresa continuar a ter sucesso nos nossos braços de atuação. É um pouquinho... E você tem um lado muito forte, assim, muito de incentivar as mulheres na política, né? Você tem um braço de falar bastante sobre isso, de incentivar as mulheres a entrarem na política. E você acha que isso está crescendo? Tem tido mais a aderência das mulheres a quererem participar? Como é que você está vendo isso? Então, Cris, eu acho que sim. Eu acho que, de forma geral, nós estamos num momento muito positivo, embora o país esteja dividido, o mundo, para falar a verdade, mas nós estamos num período muito positivo, porque se a gente for olhar para 15, 20 anos atrás, hoje, muito mais gente fala de política e se interessa por política do que antigamente. E, obviamente, as mulheres também estão no meio deste número, né? Eu sou uma incentivadora das mulheres não só entrarem para a vida pública partidária, mas para as mulheres se interessarem pela pauta política, pelo seguinte, nós temos várias empresas multinacionais, empresas nacionais, que são nossas clientes e nós não temos nenhuma mulher. Ou seja, os postos de liderança no mundo e no Brasil ainda são muito masculinos. E quando eu entro, até hoje, né? Mas, antigamente, entrava, às vezes, nos nossos eventos, tinha 50, 40, 60 homens. Reuniões, 20, 30 homens. E só nós, de mulheres, porque nós somos o único núcleo de interlocução política e empresarial fundada e liderada por mulheres, eu disse, gente, primeiro, assim, para mim, é uma imensa responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, uma felicidade por eu saber que eu estou ali, abrindo espaço para outras mulheres, facilitando o acesso de novas gerações, porque a gente está abrindo esse caminho, a gente está conseguindo trazer conosco outras mulheres, mostrar que é possível. E, principalmente, né, Cris, a gente, quando convida mulheres para participar dos nossos eventos, já foi, eu tinha vários, né? Que é uma felicidade sempre. É um grande prazer. É uma qualidade, né, o trabalho, é muito bacana fazer parte. Obrigada, a gente se esforça bastante. Mas, assim, nem todas são uma Cris, né, que aceitam, de bom grado, estar no palco, junto com ministros, com governadores, com grandes CEOs. O que a gente percebia é que muitas mulheres, embora estivessem cargos relevantes, né, dentro das suas empresas, quando falavam que precisaria ficar num palco com ministro, com governadores, ah, prefiro não me expor, prefiro não estar, acho que vou ficar insegura. E o que a gente percebe? É praticamente unânime, né, que para você ascender dentro de uma carreira, seja ela numa multinacional, numa empresa nacional, ou na tua própria empresa, é fundamental que tu entenda o contexto político da tua cidade, do teu estado, do teu país, né. Por mais que os teus negócios não dependam diretamente da política, a política pode impactar no teu negócio, tu querendo ou não. Então, para tu conseguir realmente ter ascendência dentro de uma carreira, ter ascendência no teu negócio, ou para tu poder lutar com legitimidade pelo teu negócio, é muito importante que tu tenhas interlocução política, que tu entenda de política, até para tu poder ter poder de convencimento, né. Se tem alguma coisa que nos desagrada, ou que se está prejudicando, pode prejudicar o teu negócio, tu tens que ter um poder de conhecer aquela pauta para tu ter legitimidade de levar para um parlamentar, levar para um prefeito, levar para um governador e para poder lutar com ela. Então, sempre o meu desconforto em perceber, até hoje, por exemplo, em eventos sociais, que ficam os homens num grupinho falando de política, muita política, e as mulheres em outro grupinho falando de qualquer outra coisa menos de política, né. E eu estou sempre no grupinho dos homens, porque eu adoro. E estou sempre querendo chamar mais e mais mulheres para que a gente possa criar, né, essa dinâmica dentro, né, dos grupos de mulheres para a gente não ficar falando só de mulher para mulher. É importante? É importante. Mas a gente precisa levar as pautas das mulheres para os homens. E é muito importante que a gente consiga romper ciclos de poder masculino. E a gente só vai conseguir romper se nós estivermos capacitadas, se nós estivermos à vontade naquele ambiente. E para estar à vontade, tudo melhor do que ninguém sabe, a gente precisa de conhecimento. Então, a nossa luta, assim, o nosso desafio é sempre estar trazendo cada vez mais mulheres para os nossos eventos, ter cada vez mais mulheres nos nossos painéis, e também trazer, sim, cada vez mais mulheres para estarem nos representando na Câmara dos Deputados, nas Câmaras dos Vereadores, nas Assembleias Legislativas. Então, eu sou uma entusiasta, né, da presença das mulheres nesses ambientes, até porque nós somos tomadoras de decisão, né? Somos nós que mais compramos, nós que mais influenciamos. Somos o maior número de eleitoras. Maior número de eleitoras. Então, por que que nós ainda somos o menor número de pessoas que participam da vida pública? Não tem muito sentido. Hoje, eu acho que estava abaixo de 30%, né? É, na Câmara dos Deputados, sim. Então, não faz sentido, né? Não tem, óbvio, que aí, né, vem todas as questões que a gente sabe. Cargos majoritários, cara, e eu estava olhando ontem, São Paulo teve 13 governadoras durante toda a vida de São Paulo, da vida inteira, teve 13 governadoras mulheres. É, aliás, 13 prefeitas mulheres. Prefeitas, é. E nenhuma governadora. O Rio Grande do Sul teve uma até hoje, né? É. Então, assim, é muito pouco, né? É muito pouco. Claro que tem toda a questão, né, que nós somos mães, a gente tem toda uma atribuição de um outro lado que pesa na hora da decisão, né? Já vi muitas mulheres incríveis que estavam, assim, prontas para alçar voos maiores na política e optar por abrir mão, né, desse protagonismo em função da família, em função dos filhos, o que eu acho muito legítimo também, né? Porque eu acho que cada um escolhe onde quer estar. Não, é um pouco assim, eu vou falar um pouco por mim, né? Quando eu recebi aquele convite do Anáutico, nas eleições para vice-governadora, eu nunca tinha pensado em entrar na política, mas eu recebi tantas pessoas me falando não faça isso, não faça isso, não faça isso. É um lugar muito... O combate vai ser muito pesado, é muito sujo, você vai receber um monte de fake news em cima de você, não sei o quê, você não vai conseguir fazer nada porque eles vão te deixar para você ver nada. Eu adoro gestão, talvez eu aprenda a fazer gestão pública que eu nunca fiz na vida. Não, mas você não vai conseguir fazer nada. Então, também, as pessoas têm uma descrença sobre a possibilidade de uma pessoa séria conseguir fazer um trabalho sério. O que eu acho maravilhoso, o exemplo que o Tarcísio está dando com a equipe maravilhosa que ele tem, porque ele está fazendo um governo muito sério, muito sério, com a equipe muito séria. Então, você fala, olha, está vendo quando dá? Então, quando me falam isso, eu falo, olha, gente, eu acreditava nisso até chegar à era Tarcísio, porque essa turma está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, que dá, dá, né? Não, e tem, né, Cris, até o Grupo Voto foi fundado muito em cima disso, assim, especialmente a revista Voto, porque, assim, tem muita gente boa. E é o que eu falo, é como qualquer segmento. Todos os segmentos empresariais têm as pessoas boas, têm as pessoas más, têm os corruptos, têm... Advogados, médicos, tanto de qualquer coisa, qualquer profissão que você vai, vai ter gente boa e ruim. Qual que é a diferença? A diferença é que o político, ele é público, né? Então, assim, o canhão é muito maior para cima deles, eles estão muito mais expostos e, infelizmente, a grande mídia cobre apenas os malfeitores. Ah, isso também tem uma coisa da comunicação, né? Claro, a comunicação, porque o que vende é o que é ruim, né? É o sangue, como a gente diz, né? Eles gostam, né? É o que vende. Então, assim, quem está lá trabalhando, batalhando, tirando couro mesmo, sabe? Dando de si, assim, nossa, a gente tem prefeitos maravilhosos, governadores. Nossa! Maravilhosos! O governador do Rio Grande do Sul, que eu não conhecia pessoalmente, eu conheci no seu último evento. É, está fazendo uma super... Maravilhoso! Eu acho que esse... A última eleição trouxe um timaço de governadores, governador Eduardo Leite, Tarcísio, Ratinho, Zema, Mauro Mendes, Casa Grande, um time, assim, espetacular de governadores que tem, como tu falaste, né? Que tem, assim, um DNA para a gestão muito positivo, são inovadores. São times, né? E times competentes. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa boa, né? Na política, mas, lamentavelmente, assim, o que dá voz, o que aparece, o que ganha luz, ainda são malfeitores. Então, o nosso trabalho é muito em cima de mostrar, né? O lado bom da boa política, o lado bom da política e, principalmente, assim, sendo bom ou sendo ruim, nós temos que estar conscientes do que está acontecendo, nós temos que ter capacidade, desculpa, de mobilizar os gestores públicos do que a gente, sociedade, quer, né? Porque, como diria o Ulisses, né? Só funciona sob pressão. Então, assim, nós temos que pressionar. Não adianta a gente ficar de bracinho cruzado nas suas empresas, né? Como, de vez em quando, eu escuto algumas pessoas que falam, ah, não tem nada a ver com política, não impacta o meu negócio, não quero saber. Impacta, sim. Claro, o impacto Brasil impacta diretamente. Exatamente. Então, assim, tudo que acontece em Brasília nos impacta. Sem dúvida, e vai impactar a longo prazo as nossas famílias, os filhos, os netos, que aqui virão, que aqui estarão. Exatamente. Porque o Brasil vai ser o que nós construímos hoje, vai ser o que ele será amanhã. É, e isso é uma coisa, né, Cris? Eu tenho duas filhas mulheres, né? Então, é... Eu também, duas mulheres. É, então, tu também, né? E eu acho que isso ainda potencializa mais, né? Essa minha vontade, assim, de poder abrir mais espaço para as mulheres, e não só para mulheres, mas poder, assim, trazer uma geração mais consciente das suas responsabilidades políticas, uma geração, assim, que possa entender que, sim, nós precisamos ser protagonistas, a gente precisa cobrar dos parlamentares, não adianta só lá botar o seu votinho na urna e depois esquecer. Você não quis nunca ser candidata, nada? Não. Ah, então agora você me explica por quê. Porque você seria uma excelente gestora pública. Mas, então, porque eu sou... Eu já recebi convites também e tudo. É claro, óbvio. É, mas, assim, eu sou tão feliz no que eu faço e eu acho que eu consigo ajudar tanto, sabe? Os estados, as empresas e o meu país fazendo o que a gente faz, fazendo essa interlocução, sabe? É trazendo as demandas e as dores, né? Da indústria, do setor privado para levar para o setor público e de uma forma descontraída, de uma forma leve, né? Eu sentiria, sinceramente, assim, muita culpa se eu tivesse que abrir mão desse espaço que a gente construiu sendo o único de mulher no Brasil, né? Então, assim, a gente precisa ainda crescer muito, a gente precisa ainda ocupar muitos espaços para que a gente consiga trazer muito mais mulheres para estarem nesses ambientes junto com a gente. tu estivesse, né, conosco, assim, a gente fez tanta coisa, já, por exemplo, em Brasília, sabe? De levar núcleo de mulheres para reunião com o presidente da república, para reunião com ministros, coisa que nunca acontece, né? Porque a gente não se une também para isso e acha que não pode. E a gente pode, né? Não tem por que terem só núcleos de homens mobilizando, pressionando, dentro, por exemplo, do Congresso Brasileiro, né? Nós estamos em toda a indústria, tem industriais mulheres, a gente tem mulheres que são presidentes de federação de indústrias, então... 57% dos novos negócios foram fundados por mulheres. Tem muita mulher, mas elas não se unem, é verdade. Não se unem. Esse é um problema que nós temos mulheres, a gente não se une. Então, a gente... É difícil. Eu acho muito... Assim, eu me sentiria muito culpada, né, se eu abrisse mão desse espaço para... Mas você faz um trabalho muito dedicado a trazer as mulheres, né? Impulso trazer a mulher, puxar a mulher, etc. E também, nesse trabalho que você faz no COFEM, onde eu também estou, né, no Conselho Feminino da Fiesp, lá é um trabalho bastante bacana, da Marta, que é presidente... Maravilhosa. Maravilhosa, amiga do coração. E trazer as mulheres para o COFEM também, para o Conselho Feminino, para discutir indústria. E a gente nunca tinha visto, né, ter um Conselho Feminino na Fiesp, então foi bem bacana. Imagina 40 anos, demorou 40 anos para a Federação das Indústrias de São Paulo ter um Conselho Feminino. Então, olha, como é difícil, né, a gente conseguir avançar. Mas é como eu falo, assim, ainda bem que conseguimos, né, e graças a Marta Lívia, que é uma gigante, uma destemida. Poderosíssima. poderosíssima, né, e que tem a generosidade de abrir esse espaço para outras mulheres, né, porque eu falo, né, Cris, tem muita gente que pergunta, ah, mas tu trabalha em um ambiente extremamente masculino, teus eventos são só com homens, né, e aí vem várias perguntas, assim, que aparecem, né, ao longo desses 20 anos. Primeiro isso, ah, mas não é difícil, né, tu não sofre preconceito, ou não tentam te boicotar, né, porque tu é mulher. E aí vem uma questão bem interessante, assim, eu, graças a Deus, fui muito privilegiada porque eu aprendi muito com vários homens, né, ao longo da minha vida que me deram coragem para poder construir o que a gente está construindo ainda, começando pelo meu pai, pelo meu avô, pelos meus clientes que são maravilhosos, que não nos deixam, meu Deus, desistir nunca, né, por pessoas como o doutor Jorge Gerdau, que a gente teve a oportunidade de estar com ele, que sempre nos inspirou, é, sempre nos inspirou, então, eu nunca tive, graças a Deus, assim, essa dificuldade, porque ao contrário, assim, a gente foi muito abraçada para realmente pertencer, né, àquele espaço, àquele núcleo, talvez porque eu realmente gosto muito, né, e tenha sempre me interessado muito pelo tema, então, é uma coisa que me faz brilhar o olho, né, poder discutir, assim, a pauta política, trazer questões mais históricas, assim, uma coisa que eu gosto muito, então, assim, eu nunca tive esse problema, mas a gente vê que ainda são poucos núcleos, por exemplo, que abrem realmente, né, para receber mulheres que querem ascender, e às vezes, a gente tem mulheres que estão em núcleos separados e não se unem, para poder ter uma musculatura maior e realmente ocupar um espaço, né, então, eu acho que ali no CONFEM, a Marta Lívia consegue com muita, assim, sensibilidade, unir essas mulheres, capacitar, né, porque através daquele programa de mentoria que a gente tem, que é maravilhoso, capacitar essas mulheres. Mulheres na indústria, é lindo. É lindo. Aí é muito maravilhoso, gente, é assim, a gente cresce demais, né, é que a Marta tem uma, uma qualidade muito grande, a Marta, todos os projetos que ela faz, são práticos, quer dizer, é uma ação prática que vai ter um movimento prático com resultado claro, né, eu sou do, da diretora da Fiesp também, mas na pequenas e médias, micro, pequenas e médias empresas. E ali são só homens, né, eu acho que só tem eu de mulher, na verdade. E eu, e a gente faz várias coisas lá, mas eu tenho muito prazer de trabalhar com o Silvio, maravilhoso, presidente dessa divisão, só que o conselho da Marta, eu me divirto muito, porque a gente põe a mão na massa, sabe assim? Você vê as coisas acontecendo, é uma delícia. É bom demais, e eu acho que ali a gente também tem um ambiente pra gente poder uma apoiar a outra, né, porque eu acho que todas ali já estão, assim, num momento da carreira, assim, de estabilidade, mas que continuam com desafios muito grandes, e nesses ambientes, né, quando a gente já tá, assim, num nível, digamos assim, de, que eu digo, o difícil não é tu começar um negócio, tu manter o negócio, tu conseguir prosperar cada vez mais, investindo em inovação, e se adaptando aos novos tempos, e a gente, seja no setor que for, né, Cris, a gente sofre uma pressão de área absurda, né, no teu negócio, no nosso, porque a gente lida com política, então, assim, isso vai pra um lado, eles acham que a gente gosta mais de um lado, vai pro outro, então, assim, a gente lida o tempo todo com pressão, e uma coisa que eu acho que eu aprendi muito, até com a Marta, e ali no Confem, a gente se apoia, é a gente aprender a dominar a pressão, a gente aprender a transformar a pressão num combustível que vai te deixar ainda mais forte, né, na nossa empresa a gente trabalha muito com gestão de crise, e a crise, eu acho, assim, é uma experiência espetacular. A gente aprende mais com o problema do que com o sucesso. Muito mais, exatamente, a gente aprende muito mais com o problema, calejando, né, e tendo que criar, assim, soluções que a gente não imaginava num ambiente de estabilidade, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa força que a gente consegue se dar de aprender umas com as outras a superar as pressões, a se capacitar e a transformar todos esses desafios num combustível de ter ainda mais dinamismo, mais força, e de querer cada vez mobilizar mais pessoas para estarem conosco, é um presente, né, Eu ouvi ontem uma coisa muito legal, eu falei assim, em política, a longo prazo, 24 horas. É isso. E as coisas mudam numa rapidez? Muito, muito. E na crise também, e a crise também de empresas, né, porque, às vezes, a gente entra, assim, eu digo, no rabo do furacão de uma crise e é aquele, cada suspiro é uma novidade. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio, assim, desde pequena, não sei se é porque eu convivi muito com meninos, né, eu sempre gostei, assim, muito de velocidade, de risco, de adrenalina, a crise é uma coisa onde eu consigo realmente me estabilizar, né, eu consigo, na crise, assim, realmente, é uma coisa que me estimula muito, mas é muito interessante quando a gente consegue compartilhar isso com outras mulheres de setores diferentes, a maneira como cada uma lida, né, com o seu negócio e com homens também e como a crise é uma coisa que une, né, quando a gente tem, assim, essa experiência, quando a gente atende um cliente para fazer a gestão de uma crise, normalmente é um cliente que vai se perpetuar por anos nessa parceria contigo, porque é uma relação realmente de muita confiança, né, e é uma relação, acho que todas as mentes dão todo o seu potencial, né, está todo mundo ali, mente coletiva, todo mundo tem a mesma sintonia e é o que faz normalmente a gente conseguir ter sucesso na solução de problemas mais intensos, né, então a gente tem, assim, experiências muito ricas, né, seja no setor público quanto no setor privado e na Fiesp nem se fala, né, eu acho que é sempre, assim, um grande privilégio a gente ter a oportunidade de estar na maior federação das indústrias da América Latina. Sim, é gigantesco a quantidade de mulheres empreendedoras cada vez maiores, então era muito importante que tivesse esse conselho feminino, foi uma luta da Marta de muito tempo, ela merece o lugar que ela tem, porque ela realmente faz um trabalho maravilhoso lá e tem ajudado muito as mulheres. Muito, principalmente com a coragem, né, que ela passa, e isso eu sempre falo, né, Cris, que a coragem, né, independente do sexo, é o fator, eu acho, assim, preponderante para a gente poder ter sucesso em qualquer setor da tua vida, né, no teu setor profissional, no pessoal, na tua capacidade espiritual, e eu acho que ali a gente tem um celeiro, né, assim, de pessoas que estimulam muito essa questão, assim, da coragem, da gente poder ir além, da gente ousar, e principalmente da gente acreditar no potencial de cada uma, né, e isso eu vejo hoje em dia, né, tem duas filhas em idades bem diferentes, porque uma com 16, uma com 27, então lá em casa nós somos gerações completamente diferentes, né, mas eu vejo que hoje é uma coisa tão difícil a convivência, né, com os padrões impossíveis que são colocados de sucesso, de estética, de tudo, né, porque hoje a gente tem uma concorrência que eu acho, assim, às vezes desleal, que são as redes sociais, né, se pinta... Que 90% daquilo inclusive é mentira, né? Então, mas assim, aparece, né, um mundo muito maravilhoso e só maravilhoso, né, e de só pessoas maravilhosas, famílias maravilhosas, coisas maravilhosas, e que até tem, teve uma vez uma pessoa que me disse assim, ah, mas a gente não vai para as redes sociais falar coisa feia, eu também acho que não, mas a gente tem que ajudar, né, as pessoas normais a ter a consciência de que a gente não precisa ter um espelho que não é verdadeiro, né, e que o espelho... Mas acho que em tudo isso, né, por exemplo, a parte estética, que é onde eu estou muito envolvida, etc., eu fico assustada com as meninas, meninas de 20 anos fazendo vários tipos de procedimento, porque elas olham não sei quem, olha a barriga de não sei quem, olha a boca de não sei quem, olha o olho de não sei quem, então elas formam lá um boneco com um pedaço de cada uma que elas acham que é ideal e aí ela quer ficar daquele jeito, primeiro, 90% das vezes aquilo não é 100% verdade porque tem muito retoque nessas fotos todas, segundo, ninguém vai ficar perfeito e você tem que ser bonita, se sentir bonita e ter a autoestima estar bem, sem estar naquela perfeição que, sei lá, todas essas pessoas estão mostrando, então elas, me preocupam bastante porque elas se frustram muito, porque elas às vezes fazem até um procedimento e não ficam com aquela boca que eu não sei quem tinha, com aquele olho que eu não sei quem tinha, olha, isso é um problema, eu acho, e a gente vê isso, inclusive nos processos de mentoria, muito latente, principalmente as meninas que estão começando assim na carreira que tem uma ansiedade, às vezes uma frustração muito grande quando elas se deparam com essas questões das redes sociais que não são reais, então eu acho que tem um desafio aí, nossa, eu acho que da sociedade, mundial até, de dar um passo atrás e conseguir fazer com que as pessoas busquem novamente a sua própria essência, se amar, ficar igual a ninguém. Exatamente, amar quem a gente é, eu falo muito para minhas filhas e falo para minhas mentoradas também, assim, qualquer pessoa, o que interessa é a gente amar a nossa essência, a gente vai ser interessante, a gente vai ser bem sucedida, a gente vai ser bonita se a gente se olhar no espelho e tiver orgulho de quem a gente é, se a gente olhar no espelho e dizer assim, eu sou incrível, maravilhosa, me amo com o que eu tenho e com o que eu sou, porque se a gente ficar sempre buscando referências com o vizinho, com a televisão, com o Instagram, a gente não vai conseguir sair do lugar nunca e o que eu percebo também é que tem umas referências de sucesso muito distorcidas. Nossa, essas então, o que eu chamo de empreendedor de palco, aquelas pessoas que construíram várias coisas só no palco, porque na vida real não construíram nada. É uma escalonagem de sucesso, assim, muito diferente e diz... É, de um dia para o outro, como é que é milionário, vou ficar milionário, como é que é, o curso era assim, de um a um milhão em, sei lá, um mês, um ano, não um mês, é de um a um milhão, atinja de um a um milhão em um mês. Aí eu falei, nossa senhora, preciso ligar lá para você ver como é que faz isso. Não, e aí a pessoa que não consegue diz, mas eu sou uma idiota, eu sou imersista, porque há 20 anos não consigo em um dia, entendeu, fazer isso. então tem umas referências muito distorcidas, né, e eu acho que até assim, pelo volume de informação, pelo volume de coisas que a gente recebe, eu acho que essas novas gerações, elas estão sendo impactadas de uma forma negativa. Sem dúvida. Nesse sentido, e eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e começar a resgatar isso de novo, sabe, do valor. Que não tem atalho que você vai fazer de novo todos os dias, que não é fácil, mas esse é um trabalho que eu faço aqui. Toda vez que eu... Eu inclusive já fiz antes de conhecer, eu fazia teus cursos. Não, mas o que eu faço aqui, digo, no Papo de Tubarões, primeiro eu só trago grandes CEOs e founders e pessoas que realmente construíram as coisas do zero, como você, grandes exemplos de pessoas que fizeram. E essas pessoas nunca falam aqui, ah, fiz isso em um mês, ah, fiz isso com a maior facilidade do mundo, tudo certo pra mim, um minuto eu fiz, construí, ah, foi tudo tão bom. Ninguém fala isso, todo mundo fala, eu suei, eu sofri, foi difícil, não sei o que, mas dá, é possível, faz. Então, você começa a ouvir essa história se repetindo, e você fala, não, realmente é assim, não tem outro jeito, não tem nenhum atalho, que ninguém chega aqui e fala, tem um atalho pra você, maravilhoso, você faz isso, vai ficar rico em um mês. Não existe. Exato, e o que eu acho, né, Cris, assim, mas a frustração também faz parte do crescimento, né, eu digo, eu consegui me achar no que eu gostaria de fazer, eu consegui me realizar com quase 34 anos. Antes, eu fiz três faculdades pra me achar em uma, investi em vários negócios, pequenos negócios, quebrei, fui de novo, quebrei, fui de novo, fui roubada, né, tudo acontece, entendeu? Mas é o que eu falo, assim, e falo muito também pra minhas filhas, isso assim, ninguém quer saber muito das tuas turbulências, todo mundo só quer saber, assim, onde é que o navio chegou e como o navio chegou, chegou inteiro, né, ninguém quer saber das turbulências. E ok, eu acho que a gente não tem também que tá lá, né, olhando muito pra trás, mas também é lindo, né, a gente ter passado por tudo isso, ter superado e de todas essas coisas a gente trazer muita lembrança positiva, porque eu acho que tudo é crescimento, tudo é ensinamento e outra coisa que às vezes eu acho que as pessoas se frustram muito rápido, assim, quando recebem um não, né, e é tão bom com o passar do tempo tu ver que um não lá atrás foi fundamental pra tu seguir o outro caminho, né, eu digo as coisas boas do tempo, entre as coisas boas do tempo, eu acho que a gente conseguir ver o quão interessante é tu entender que são portas que não se abrem porque era o melhor pra gente, né, que com o tempo a gente vai ver que aquelas portas deveriam ter ficado fechadas no momento às vezes a gente não entende e briga e chora, mas assim, tem portas que não precisam se abrir, né. Nós somos o resultado daquilo que nós vivemos, quer dizer, tudo que a gente viveu, teve algum sentido, algum propósito e essas coisas que Deus colocou no nosso caminho no final acabam nos ensinando muito, né, a gente acaba aprendendo muito mais com esses problemas do que com as facilidades que tiveram, né. É, exatamente, e eu acho isso, né, Cris, assim, que Deus sabe muito o que faz e eu acho que às vezes a gente se fecha pra ouvir Deus, o universo, seja a crença que a pessoa tiver. Às vezes a gente tá tão focada em querer uma coisa, insiste tanto num negócio que a gente se fecha pra ouvir é o que o universo está nos, querendo nos dizer e as frustrações às vezes vem muito disso. Então eu acho que quando a gente passa por algumas turbulências, a gente vai aprendendo a serenar, né, vai aprendendo a lidar com a pressão e a entender melhor as mensagens do universo, as mensagens de Deus, né, porque eu acho que Deus tá sempre querendo nos mostrar o caminho e às vezes a gente insiste em não querer enxergar. Então eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a escutar esses caminhos e entendendo por que que certas portas se fecham, entendendo por que que a gente é triste, né, mas às vezes a gente precisa dizer que às vezes quando a gente vai ascendendo e às vezes vai mudando de vida tem algumas coisas que a gente precisa deixar pra trás, né, tem coisas, tem pessoas que lamentavelmente assim não entendem um processo diferente da tua vida e são ciclos que às vezes dói pra gente deixando, pra gente fechando, mas eu acho que isso é fundamental pro crescimento pessoal, pro crescimento espiritual, a gente aceitar as mudanças, a gente entender, né, que os ciclos fazem parte da tua vida e que lamentavelmente tem pessoas que deixam, né, de torcer por ti, deixam de trazer coisas positivas pra tua vida porque vocês estão em mundos diferentes, né, e ao mesmo tempo eu digo que é tão maravilhoso quando a gente vê que tem pessoas que dá com pouco, a gente conheceu quando era criança, quando era adolescente, e que esteja no país que estiver fazem parte da tua vida pra sempre, né, que são, eu digo assim, pilares na vida da gente, quando eu gosto muito de falar dessa questão, mas assim, de o que é o sucesso, né, eu acho que muito do sucesso é isso, é tu ter pessoas que fazem parte da tua vida desde sempre, né, esteja onde estiverem, podem ser poucas, né, podem ser muitas, mas ter pessoas que estiveram sempre em todas as fases da tua vida do teu lado, torcendo por ti, entendendo as tuas mudanças, entendendo os ciclos que tu fechou, mas sempre te amparando e te dando a mão pra tu seguir em frente, né, então eu acho que isso é uma coisa maravilhosa e é uma sabedoria muito importante que a gente adquire com o passar dos anos identificar essas pessoas, né, pessoas que nos agregam, pessoas que estão sempre com a mão estendida e principalmente pessoas que não tentam nos cortar as asas. É. Eu sempre digo assim que... Mulher puxando mulher. É, mulher pra gente ter precisa de pessoas, de mulheres, de homens, né, que estimulam e que não tentem te cortar as asas porque todo mundo tem direito de voar e eu falo às vezes pra minhas mentoradas, falo pra minhas filhas que até pra gente se casar, a gente precisa escolher muito bem alguém que entenda que cada pessoa tem os seus sonhos, né, e a gente pode casar... E tem as formas próprias. Exatamente, construir sonhos juntos, mas assim, que a gente possa se unir a pessoas que permitam que tu continue voando e realizando os teus sonhos, que cada um tenha os seus, mas que possam construir também sonhos e conjuntos. Então, acho que esse respeito pelas asas de cada um é fundamental em qualquer relação profissional, relação de amizade, matrimônio. Então, acho que isso também é fundamental pra gente poder ascender, né, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Sem dúvida. Não, gente, é que escola, né, ouvir a Karen falar. Karen, quer deixar uma mensagem pra gente, pras mulheres? Deixa uma mensagem pras mulheres. Fala um pouco de política pra elas tomarem colar, coragem. Bom, eu acho que é coragem é a palavra que eu sempre gosto de deixar, especialmente para as mulheres. Mas eu acho que o mais importante de tudo, Cris, é assim, mulheres, amem quem vocês são. Se olhe no espelho e se ame, use toda a sua potência máxima, acredite na sua potência, porque todo mundo tem. A diferença é que algumas não acreditam, algumas permitem que as suas asas sejam cortadas e não conseguem voar. E outras não permitem e conseguem voar. Então, acredite sempre no seu potencial. Ah, isso aí. Gente, conversamos com Karen Musclim, um exemplo de mulher que fez, que faz e que vai fazer cada vez mais por nós, mulheres, e pelo Brasil. Parabéns. Querida, inspirada em ti. É isso, dá um like nesse vídeo, siga o nosso canal, porque aqui só tem tubarão de verdade, tubarão raiz, que faz a coisa acontecer. Eu espero você aqui sempre no nosso Papo de Tubarões. Até a próxima. Tchau.